Existem algumas atitudes, alguns aspectos, detalhes na forma de uma pessoa se portar ou agir que muitas vezes você prefere ter distância dela, né? Ou que faz também, em alguma dessas qualidades, você a procurar, você querer ficar perto dela. Nesse vídeo, se você parar pra pensar e observar, algumas das coisas que todo homem nota em uma mulher vão estar nele. Porque eu vou te revelar aqui quais são as coisas que todo homem nota em uma mulher, avalia em uma mulher e ele não te conta, tá? Coisas que muitas vezes vai definir entre ele querer um relacionamento sério contigo ou querer você só pra levar pra cama. Mas lógico, ele nunca vai te contar que essa é só a intenção dele. Ele prefere permanecer te levando na cama, pra cama, né? Do que ficar revelando e você ficar chateado. O primeiro exemplo disso que eu quero te falar agora é tanto homem quanto mulher pensam da mesma maneira quando prestam atenção na companhia que está ao lado dela. Isso é fato. A gente pensa e a gente fica desconfiado se aquela pessoa simplesmente não quer só usar a gente. É verdade? Bom, principalmente se as pessoas que tenham mais afinidade e passam mais tempo com essa pessoa, né? Com ela, tenham êndole duvidosa. Sejam cafajestes, piriguete, que passem mais tempo em baladas do que só em casa. A pessoa, né? Mesmo não tendo a mesma forma de vida, irá ser incluído nessa soma. Então, o homem quando enxerga uma mulher, olha uma mulher, ele faz a soma. As pessoas que ela anda, no final, podem me dar problema? A soma de comportamentos que ela tem, no final, dá mais ponto positivo ou negativo pra ela? Essa soma mental. Você não gostaria, por exemplo, de ficar com um homem, né? Que tem só como amigos frequentes, amigos galinhas, cafajestes, que veem a mulher como objeto ou vivem na farra. Você não quer ter esse tipo de homem do lado, concorda? Mesmo que o teu paquera, né? O teu homem não seja assim, não tenha a mesma visão do que os amigos dele, as companhias dele, você irá ter um conceito sobre ele diante daquelas pessoas que ele tá andando. Então, tenha em mente o seguinte, minha amiga, ele também vai ter a mesma visão sobre você. Por isso, é bom a gente ter cautela e você, principalmente, ter cautela ao ter essas companhias frequentes querendo sair com você quando você quer ter ele ao seu lado. Tu pode ter a sorte de encontrar aquele cara que entende, que sabe que você não é e pensa como as suas amigas, tá? Ou pessoas que você anda. Você pode ter sorte de encontrar um cara como esse. mas não são todos que têm a mesma forma de pensar, mas evoluída como esse tipo de pessoa. Então, o tipo de pessoa que você anda vai fazer ele somar, se é positivo ou negativo, tipo de namoro. Como você não se sente atraída ou a vontade de se relacionar com um cara que vive dizendo que mulher é tudo igual, que é interesseira, que não presta e blá, 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 tem muito homem que vive falando isso, os homens também não sentem nenhuma atração por aquelas mulheres que enchem a boca pra reclamar de homens. Isso é muito ruim quando se trata de conquistar um cara que você gosta. Isso só mostra que ela já se relacionou... Quando você reclama muito do homem, o homem pensa o seguinte, ela já se relacionou com muito homem e enrolaram ela fácil, fácil. A fizeram de trouxa sempre e que ele vai pensar que tu não seleciona homem direito, você sai aceitando qualquer um. O julgamento está dia após dia mais presente na vida da sociedade. Mesmo quando é sobre alguém que não se conhece e nem sabe por que ela faz aquilo, isso ou aquilo, a pesquisa que as pessoas fazem, o conhecimento sobre o caso, sobre uma pessoa específica, não é o que está em pauta. Nem como, por exemplo, julgar uma pessoa, fazer um julgamento alheio. Só que as pessoas julgam de forma inconsciente. Assim como você não gosta que ele está contigo e ao mesmo tempo no celular respondendo um monte de gente ao mesmo tempo, fica tocando o telefone que ele fica com frequência no encontro, a maioria dos homens também não gosta disso. A não ser que, claro, que ele diga que é uma irmã, uma mãe dele, uma tia que está mandando mensagem, e que está tendo um problema, você não vai ficar confiante com esse cara que só fica respondendo mensagem no encontro olhando para ti. Sem contar que seria muito azar e coincidência demais todas as mulheres da família ficarem ligando para ele naquele momento. Então uma atitude faz uma pessoa julgar a forma como você deve ser fora dali, daquele encontro. Então imagina que para um homem que já tem um pé atrás, antes mesmo de se relacionar com a mulher, que o maior medo do homem é ser traído, como ele se sente se no momento em que ele vai sair contigo, o teu celular toca várias vezes e metade desses homens e dessas pessoas são homens. Esse é outro fator que o homem avalia, avalia numa mulher e não conta para ela. Ele fica observando quem que fica ligando para ela, quem que não manda mensagem para ela toda hora. Uma coisa que afasta qualquer pessoa em qualquer área da vida são aquelas que vêm somente do lado negativo das coisas. Cara, isso é chato demais, que é outro tipo de pessoa que o homem avalia. As que reclamam de tudo e vivem se deprimindo. Quem gostaria de se relacionar com uma pessoa que só pensa assim, só reclama da vida, toda hora está com um problema. Tem homem que inventa um monte de problema financeiro, né? Problemas que todo mundo tem. Aquele dia que você está deprimida, normal. Nem todos os dias podem ser ensolarados. Agora uma coisa que nós homens avaliamos é, caramba, o dia dela é só chuva. O que não é normal é você viver deprimida todo o santo dia reclamando de homens. Como se os dias fossem dublados, carregados, ninguém não aguentaria viver sem o sol. Assim como ninguém aguenta viver ao lado de alguém que só reclama e não procura solucionar os problemas. Homem é muito problema, solução. A mulher, às vezes, ela quer reclamar muito do problema nos ouvidos do homem. E o homem, ele fica retraído, lógico. E aí ela acha que ele está sendo insensível, mas não é. É que o homem não funciona assim. Homem sem ter atração por mulheres que se mostram independentes, sim. Não estou aqui falando dos seus problemas com o seu namorado, tá? Se não falar com ele, com quem você falaria mais sobre os problemas? Você não pode falar de algum problema com ele. Mas você deve deixar claro que você está fazendo somente isso. Você está conversando sobre um assunto específico. Ou até que você esteja querendo uma opinião dele. Homem adora dar opinião para solucionar problemas de mulher. Quando você está com um problema, pede uma ajuda para que ele possa ajudar a solucionar, ao invés de reclamar. O que faz homem se afastar da mulher? Reclamação. E não pedido de ajuda. Coloque em prática aquela frase. Não faça com os outros o que você gosta que faça com você. Então, se você reclama demais, você estuda a hora, tem aquela coisa de ai, nossa, nada pronunciado por mim e fica nos ouvidos dele e não quer arranjar a solução, ele vai se afastar. Homens prestam atenção nisso. E outra coisa, então lembre-se, homem presta atenção em quais são as amigas que a mulher anda frequentemente, como ela age dentro do encontro, se ela recebe muita mensagem e fica mandando mensagem dentro da hora no encontro com o cara. Ela fica prestando atenção também se ela é uma mulher que reclama demais ou a mulher que tem seus problemas, mas quer encontrar soluções e principalmente pode ajuda. Homens gostam de mulheres que pedem ajuda dele, para que ele se sinta útil na vida dela. Ele conquista muitas vezes pela ajuda que ele dá. Saiba ser feminina. Olha só, esse conteúdo muitas vezes pode ter chacoalhado você, pode ter feito você ter entendido o que de fato faz o homem se afastar da mulher. Que o homem avalia que ele não conta a mulher. Mas de fato, como é que faz para o homem se apaixonar? Como é que faz para o homem correr atrás? Como é que faz para o homem assumir um relacionamento sério? Todas as perguntas eu respondo através do meu conteúdo privado de alunas. Lá no meu conteúdo privado, que é dentro do meu treinamento manual do homem na sua mão, eu explico etapa por etapa como fazer para o cara correr atrás. Aí eu queria aprender uma maneira de fazer o cara me assumir rápido, Diego. Tem lá uma aula de como fazer o homem me assumir rápido. Ah, ele está saindo com outra, não sei se está levando outra para dentro da casa dele, ou se está saindo só comigo mesmo. Tem uma aula que te explica como descobrir se o cara está levando outra para dentro da casa dele. Mas só vai poder assistir quem estiver no grupo privado de alunas. Se você quiser ter acesso a essas aulas privadas, essas aulas particulares, com vídeo-aulas com passo a passo, para envolver o homem emocionalmente, prender ele mentalmente a você, basta clicar no link da descrição que está ali no vídeo, né? Esse vídeo aqui. Ou ali nos comentários. E você pode desbloquear o teu acesso hoje mesmo. Tá bom? Agora, tem um custo, é claro. Mas se você quiser ter acesso, vai te custar menos do que uma pizza por mês, tá? Você pode ter acesso ao grupo privado de alunas hoje mesmo e acessar todas as aulas com técnicas para fazer o homem te assumir rápido. Clique na descrição do vídeo e nos comentários se quiser ter acesso hoje mesmo, antes que as vagas se encerrem. Um beijo. Até a próxima vez. Tchau. 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 Tchau.